Oh, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Tudo bem, meus amados, com vocês? Eu venho aqui hoje louvar ao Senhor juntamente com vocês. Vocês poderiam acompanhar comigo daí da sua casa, de onde você estiver. Vamos louvar ao Senhor do Inundar para Cristã, no livro, no número 87, glória a Deus. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou. Ele é meu mediador, também meu bom salvador. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Santificado fiquei, quando a Ele roguei. Ele me disse, tomai, de minha graça usai. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Fui redimido também, obra do meu sumo bem. Tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Ele a promessa me deu, do guia santo do céu. Também me disse, ficai e o batismo esperai. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei e meu Senhor exaltei. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que Ele salvou, quando na cruz expirou. Jesus sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Cristo meu mestre verás. Aleluia, glória a Deus. Mais um, 88, glória a Deus. Jesus meu Rei, Mestre Senhor, o teu amor revela-me. Enquanto eu aqui viver, até eu ver, da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador. As maravilhas mil do teu divino amor. Qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador. As maravilhas mil do teu divino amor. E com verás louvor. E com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Sorrisos teus, verei brilhar. Se não andar no mundo vil. Desfrutarei prazer verás. Tempo de paz. Tempo de paz. Tempo de paz. Primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador. Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te Jesus Senhor, os nossos corações. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz virei, recebereis de ti meu rei, meu santo Deus. Revela nós Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te Jesus Senhor, os nossos corações. Revela nós Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te Jesus Senhor, os nossos corações. Eleva-te Jesus Senhor, os nossos corações. Eleva-te Jesus Senhor, os nossos corações. Aleluia. Te agradeço Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Se vocês gostou, dê lá seu positivo, nos ajude meus amados. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, vamos ajudar. Estenda as tuas mãos para abençoar os teus amigos, os teus irmãos. Estamos aqui para crescer juntos. Deus primeiramente tem que crescer, né? E que a gente venha cada dia mais engateando na presença do Senhor, né? Eu não posso jamais conseguir sozinha. Eu preciso da ajuda de Deus e da ajuda de vocês. Nos ajude, amém? Que Deus possa cada dia mais te abençoar. Receba estes louvores, dar para cristã no teu coração. Sinta a presença de Deus na tua vida. Jesus é tudo por nós. Amém? Tchau. Até a próxima.